8 de março é uma data muito importante para todas nós mulheres, né? Então quero aqui parabenizar a todas as mulheres do nosso município que possamos seguir em frente com muita determinação, muita coragem porque somos nós mulheres guerreiras, né? Mulheres que somos mães, somos esposas, trabalhamos para o sustento da família e não medimos esforços para que consigamos fazer com que se destacamos também no meio da sociedade, né? Sabemos das barreiras, dos preconceitos que ainda existem mas eu acredito a cada dia mais no poder da mulher frente à política, frente à sociedade e precisamos nos unir, né? Eu falo que a mulher às vezes ela passa a ser preconceituosa com ela mesma e eu acho que isso faz a diferença precisamos mudar esse conceito e aí cabe a cada um de nós ter essa representatividade dentro da nossa sociedade quer seja na igreja, quer seja na comunidade enfim, no meio que convive então aqui deixo essa mensagem a todas as mulheres a todas nós que possamos fazer valer esse dia que cada dia mais busquemos mais essa representatividade esse direito que foi adquirido por todas nós nós temos que fazer valer esse direito que foi adquirido por todas as mulheres e nós temos que fazer valer esse direito que foi adquirido por todas as mulheres e nós temos que fazer valer esse direito que foi adquirido por todas as mulheres e nós temos que fazer valer esse direito que foi adquirido por todas as mulheres e nós temos que fazer valer esse direito que foi adquirido por todas as mulheres